Olá galera do canal do DS, no vídeo de hoje exibiremos o top 10 dia a dia do caminhoneiro contamos com a ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no canal você ainda que não é inscrito e bora para o vídeo olha a situação desta ponte e veja o momento em que este FH faz a travessia nela uma travessia para lá de arriscada imagina o susto deste motorista assim que ele começa a frear o caminhão para parar a cabine cai para frente apesar do ocorrido o motorista saiu sem ferimentos ponto cego ou falta de atenção do motorista vai saber só sei que este motorista arrumou uma pequena dor de cabeça depois dessa presepada da série tomba ou não tomba é nessas horas que não passa nem wi-fi no pobre motorista observe a situação em que este caminhão ficou após as madeiras caírem de uma carreta atingindo este Mercedes e causando uma grande destruição sem falar no prejuízo é cada motorista por aí observe onde que este caminhoneiro parou para fazer sua refeição quase dentro da área de escape imagine se um caminhão sem freio precisasse usar a área de escape no momento em que ele estivesse estacionado ali o café ali na área de escape desce lá para cá precisando de uma área de escape o cara está ali fazendo café é brincadeira observe o que acontece quando este caminhão tenta passar por baixo deste viaduto enquanto o transportava uma máquina pesada a falta de atenção é claro resultou em uma baita destruição uma travessia que muitos motoristas por aí não teria coragem de fazer o motorista deste caminhão jogou seu caminhão dentro da água depois que começou a pegar fogo a ideia foi boa pelo menos o caminhão não foi destruído pelo fogo o problema foi é tirar este caminhão desta lagoa depois dessa situação o importante é claro é salvar ferramenta de trabalho veja em que situação ficou este caminhão após tentar subir esta ladeira com uma carga de todo o tamanho ao tentar subir caminhão levantou a frente deixando o motorista sem saber muito o que fazer ai meu Deus o que é o que é? não vai lá eu vou lá O vídeo de hoje vai ficando por aqui Nos veremos em um próximo se Deus quiser Tchau, tchau